Fala galera, Gabriel Plautinari mais uma vez, trazendo mais um vídeo aí no canal Rolézinho bem básico e de boa, não vou estar acelerando tanto Pessoal atravessando ali, atravessa tia, deixa eu ir pra cá Deixa eu vir aqui A gente para pra galera atravessar, o pessoal vai cá, bem devagarzinho atravessando Vamos andar bem de boa, vídeozão rápido aí, um rolêzinho bem suave Aproveitar o rolê, acelerar é massa, só que a rua não é o lugar certo pra nós Tá acelerando aí, o pessoal fica olhando aí a E3, galerinha brisa na E3 Vamos bem de boa Então, o canal tá crescendo aí galera, eu agradeço muito a vocês, né Porque o canal é nosso Agradeço a todo mundo aí que tá dando uma força aí na divulgação Tá se inscrevendo aí, indicando pros amigos aí os vídeos, né É muito importante isso Eu dei uma mexidinha aí na visão da câmera, né Pra nós ver e os ajustes, né Se a gente consegue deixar cada vez melhor e os ajustes Porque o importante é deixar top aí pra vocês Uma imagem aí de qualidade, né, enquadramento top Então vamos bem sossegadão, bem de boa Aproveitar e mandar um salve aí pro Zéu menos Salve o Zéu menos, é nóis, tamo junto Parceiro aí o Zéu Acompanha tudo aí do canal Aí galerinha Então o Zéu ali acompanha tudo aí do canal Sempre tá comentando aí Cara, é parceiro Vem pra cá Então é parceira Saiu o Zéu Super parceiro o Zéu Então salve o Zéu É nóis tamo junto o Zéu Vem entrar aqui Valeu o exército Vem entrar aqui no mercado Tem que ter o takezinho do mercado, né Claro Grande aí o mercado Top Tá cheio de mercadão agora a cidade Que é grande negócio, hein Também quero aproveitar e comentar sobre o canal aí do uma pessoa aí que tá começando aí Que é a Tami, né, Tami 03 Tá começando agora Já postou alguns vídeos top lá Peço a você também que deu uma olhadinha lá no canal dela O link vai tá aqui na descrição Salve também a nóis tamo junto Ela tá gravando aí alguns vídeos com a MT 03 dela Uma moto muito top Muito top aí a MT 03 também Dá uma conferida lá que o canal é top Ela tá começando agora Começou acho que faz mais ou menos uma semana Se eu não me engano Se eu tiver errado aí me desculpem Mas o canal dela é top Tem uma galera aí que tá me acompanhando, né Também Mandar salve pra todo mundo no geral Que infelizmente a gente esquece Às vezes é alguém aí Mas tá dado aí o salve pra todo mundo Agradecimento a todo mundo aí que tá acreditando no canal Tá dando uma força Então é nóis aí Salve mandado aí pra Tami 03 Então galera Já vou tá encerrando esse vídeo por aqui Eu antes de encerrar o vídeo Peço a vocês que Se inscrevam aí no meu canal O cara furando minha frente Sorte que eu tô devagar Imagina você vendo o cara furando minha frente Também peço a vocês que Se inscrevam no meu canal Deixem seu like aí Me acompanha lá no Instagram Que lá eu sempre posto novidades aí do canal Uma motinha carenada Então galera O vídeo de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado É nóis E até mais Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado